Eu tropei aquele pendrive, por esse ai, o Antônio disse que tinha até uma música negra lá. Quem falou? O Antônio que trabalha contigo. Tu trocou, foi? Não pode, tu da vez de ver primeiro, papai. Não. O Antônio, viva o Antônio, o Antônio, o Antônio, o Antônio, a tremenda, irmão, o Antônio. O Antônio, a tremenda,9 mil, vem a chegar lá. Só que, tu deus, procreando, a tremenda. Tantos, eu sei lá, é me sei lá. Temer deus eu, sabe? Você mandou dois pães a mais? Mandei Quase que sobra quatro, viu? Porque Jean não pegou negue, chungunha Mas não foi nesse pão Mas os dois passados anos não consegui vencer A Cá de Cá de Cá de Cá Vá, vim, vim Vim, vim Vim, vim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL